E aí, isso daqui vai pra todos os operadores de telemarketing no Brasil Boa tarde senhor, hoje eu ouvi te oferecer Uma proposta aqui no treinamento, me ensinar a vender Não sei se é bom ou ruim pra você Se tiver com raiva eu peço que se acalma Só tô fazendo o que eu sou pago pra fazer Eu preciso correr Minha mãe tá precisando de mim A empresa atrasou no dia 20 Aê, acho que esses caras querem me demitir Tá na da operação, já vi três se levantar Chamado pelo nome pra sala do RH Tô quieto porque eu sei que a minha hora vai chegar Demitido de novo, minha mãezinha vai pesar Eu vou dar um pião na minha quebrada pra esparecer Fumar um beck no escravo, pensar o que eu vou fazer Pedir uma resposta pra Deus, você entendeu por quê? Tem coisa que acontece porque tem que acontecer Abrindo umas mensagens eu vejo o convite Pra chegar no baile pra cantar meu funk No mesmo dia que esses caras me demitir Vejo essa proposta como a minha chance Dessa pequena chance eu encontrei o net Que acreditou que nem o Luan, que nem o Memo Trocou duas músicas por um som de carro E aí, peraí, não tô entendendo Passei sorrindo porque eu tava sofrendo Cantei progresso e só progresso e eu tô colhendo E agora até as quedas eu tô agradecendo Cantando com fé e com lendo talento E o vento que inventa lá Soprou, derrubou, fez sofrer Só não queira se equivocar Porque tem coisa que acontece porque tem que acontecer E o vento que inventa lá Soprou, derrubou, fez sofrer Só não queira se equivocar Porque tem coisa que acontece porque tem que acontecer Falando sobre padrões Da pirâmide social Te faz escravo dos patrões Da folha salarial Falando sobre padrões Da pirâmide social Te faz escravo dos patrões Da folha salarial Só eu sei o que eu passei E as lições que pra mim foram passadas Pessoas, as pessoas vêm E o importante é tá de consciência limpa Pese-se-ei, vivenciei Várias fitas, pina-ra-ra-ra-ra Essa daqui eu tô cantando assim Porque eu não decorei Cabei de escrever A idade E o vento que inventa lá Soprou, derrubou, fez sofrer Só não queira se equivocar Porque tem coisa que acontece E por que tudo aconteceu É nóis, tamo junto Praquele jeito A raridade